Em média, cerca de 70 ocorrências de furtos são registradas aqui em Três Lagoas. E diante aí desses furtos que têm ocorrido na cidade, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vai desenvolver um projeto, um trabalho em parceria com a comunidade. Não é de hoje que comerciantes da área central de Três Lagoas reclamam de arrombamentos e furtos em estabelecimentos no centro da cidade. Algumas lojas já foram visitadas 3, 4 e até 5 vezes por ladrões. No mês passado, por exemplo, uma relogioaria foi alvo de bandidos e teve um prejuízo de mais de 300 mil reais. Mas os furtos não ocorrem apenas no centro da cidade, nos bairros também. O comandante da Polícia Militar de Três Lagoas destaca que os furtos têm ocorrido sim, mas segundo ele, estão em queda. Aconteceu por agora alguns furtos realmente aconteceram e nós estamos em queda de furto, mas ele veio para a área central. Nós temos já um projeto junto ao Conselho de Segurança e os representantes do comércio de palestras sobre como se prevenir de alguns crimes, entre eles o furto. Porque daí nós temos também, além do nosso trabalho, o parceiro, aquele comerciante, aquele colaborador que está ali qualificando essas pessoas para evitar, para tentar diminuir os furtos na cidade também. Dando um pouco também de responsabilidade para nós e para a população. Segundo o comandante da Polícia Militar, diariamente os policiais fazem rondas na área central da cidade. Mas ele ressalta que os comerciantes também precisam fazer a sua parte e buscar mecanismos que possam contribuir para evitar esses furtos. Nós vamos trabalhar com o comércio em geral, estamos aguardando agora o término das eleições para fazer um grande evento e nesse evento nós vamos qualificar. Depois nós passaremos a fazer isso por, como é que eu posso falar assim, por categorias. Vamos para os hotéis, para a segurança dos postos de combustíveis, para as escolas e dicas para pessoas em comum. Alguns crimes, por exemplo, uma caminhada, onde você deve caminhar, como que você deve agir durante a sua caminhada. As pessoas gostam muito de caminhar aqui. Como que eu tenho que cuidar da minha motocicleta, da minha bicicleta. Alguns cuidados que eu posso fazer que vai evitar o crime ou vai diminuir. É porque não tem como a polícia estar presente toda hora, em todos os locais, né? Exatamente. E aí a gente traz a população como parceiro, né? E a pessoa que viaja e deixa a sua casa sozinha, como que ela faz isso? Será que eu falando com o vizinho para ele cuidar? Será que eu criando grupos de bairro seguro com os meus vizinhos e todo mundo de olho ali nas residências? Então, encontrando caminhos para que a gente de mão dada consiga um objetivo de reduzir isso. A Polícia Militar de Três Lagoas conta também com uma ferramenta importante no combate à criminalidade, que é o sistema de vídeo monitoramento instalado no 2º Batalhão. De lá, os policiais conseguem ter acesso às imagens das 36 câmeras instaladas em diversos pontos da cidade. E de acordo com o comandante, o sistema, depois de passar por uma manutenção, está em pleno funcionamento. O nosso vídeo monitoramento funciona por 24 horas. E sempre que nós precisamos da manutenção das câmeras, dos locais, porque com o tempo as coisas se desgastam, elas estão na natureza, então sofrem os abalos da natureza, têm sido feitas, sim, essas manutenções pelo órgão executivo que fez ali conosco esse termo de cooperação. E hoje todas as câmeras estão funcionando? Elas estão funcionando. Estão funcionando, inclusive nós tivemos a visita aqui do presidente da câmara, que verificou junto com o Conselho de Segurança também as câmeras, e existe uma possibilidade ainda de melhorar a qualidade das câmeras, aumentar talvez o número de câmeras, e isso será excelente para nós. Segundo o comandante, o sistema de vídeo monitoramento tem contribuído para a redução e esclarecimento dos crimes. Já houve diversas vezes que o policial que estava fazendo o monitoramento, ele percebeu condutas suspeitas e já acionou a viatura, que fez a abordagem e já retirou gente da rua, sim. Então ele funciona tanto na parte preventiva como também no pós-crime. Nós podemos identificar o criminoso através dessas imagens e auxiliar na investigação e talvez até prendê-los.